Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje trago pra vocês Assassin's Creed Valhalla Mostrando em primeira mão os itens que existem na loja do jogo Todos eles, beleza? Aí você já vai se preparando, vai vendo o que vale a pena investir ou não, né? Lembrando que a loja tá bem diferente se comparar das anteriores E nos mostra algumas coisas a mais do que as antigas Eu espero que vocês gostem, já deixa o like aqui no vídeo pra ajudar o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, aqui nós estamos na tela principal do jogo, caras Que coisa mais linda, velho! Mal tô acreditando que sim, Valhalla está entre nós, caras Então vamos lá, loja Tá aí Essa é a loja de Assassin's Creed Valhalla, tá? Ela vai... ela é separada em destaque, né? Os pacotes, beleza? E abaixo, pessoal, é cada item dos pacotes separadamente, beleza? Então primeiro a gente vai começar aqui por complementos Aqui em complementos, a Season Pass, beleza? A gente já falou sobre ela, quem não viu Dá uma olhadinha na playlist Assassin's Creed Valhalla Pra você ver os itens que vem nela, né? Mas aqui já dá pra ter uma ideia, ó A lenda de Beowulf Que é a... Uma missão extra que vem junto com a Season E só por estar separado aqui, ó Já nos prova que sim, ela será comercializada separadamente, né? O pacote Berserker Olha que massa, caras Olha que massa Vem com um conjunto de traje Armas específicas também, pelo jeito Um companheiro específico, olha aí E o corvo, cara Detalhe, galera Esse companheiro Leiam aqui, ó Visual de montaria Então sim, olha só Poderemos estar montados em um lobo, cara Que massa Depois... Ah, eu acho que... Não, eu acho que não dá pra entrar ainda É... Aqui a gente vai ter pacote de assentamento do Berserker Beleza? E depois o pacote do barco do Berserker Esses itens, pessoal Todos eles, né? Eles fazem parte do mesmo pacote Deixa eu só dar uma... Dar uma baixada aqui no... No som, mano Que eu tô achando que o som do desktop Deve estar muito alto aí, né? A música... Agora eu acho que tá legal Beleza Então, ó O pacote do Berserker Ele vai... Ele vem, né? Em edições do jogo Depois você pode até ver Quando você comprar seu jogo Você olhar atrás Ele vai estar falando o que vem Eu acho... Se eu não estiver enganado Eu acho que a versão já... Base Vem esse pacote Também temos um complemento de runas Tá? Runas específicas Pra gente poder colocar Lá nas nossas armaduras As nossas armas E potencializar elas, tá? Depois, propriedade Aqui, galera Olha só O primeiro item já dá aquele... Não, não vou comprar isso aqui, não Visual de barco Unicórnio Jamais Jamais Então, lá em cima, ó Conjunto, né? De visuais de barco Decorações Do barco Ó, do próprio unicórnio Meu Deus Árvore Ah Olha aí Árvore do assentamento Círculo de invocação Draug A gente vai poder colocar essa árvore Dentro do nosso assentamento Conjunto de decorações Vocês se lembram que lá no nosso Hands-on Eu mostrei pra vocês As decorações que você pode colocar Né? No... No seu assentamento Não muda nada, assim É mais estético, tá ligado? E tem várias, ó Conjunto de assentamento Tem até um gnome Conjunto de assentamento Who the fuck? Conjunto de assentamento Da Valkyria Olha aí, ó Lembra mais aí O lance mitológico, né? Asgar Que eles mostraram Assentamento de marinheiro Aqui Visual Visual De barco Dos Draugs Conjunto do Hood do Falk E da Valkyria Personagem Uou Caras Olha só isso, mano Eita bigorna Eita bigorna Conjunto Draug Caraca Lembra bem aquele conjunto Do submundo, né? Do Odyssey Nós temos Nós temos o conjunto Do Who do Falk Nossa Esse aqui eu gostei, hein? Mano Esse aqui eu gostei O conjunto Valkyria Olha só, meu A gente até viu Um trechinho Um pedacinho, né? Desse traje Lá no Deep Dive E, mano O traje do Bayek Cara Dos ocultos, irmão Olha que louco Que louco A gente consegue Consegue esse Gratuitamente Pelo Ubisoft Connect Agora, né? Conjunto De tatuagens Pedras rúnicas Nossa Tem vários Olha aqui, mano Conjunto de tatuagens Draug Ah, cara Você usa Esse conjunto De tatuagens Junto com o complemento E aqui o conjunto De tatuagens Who do Falk Também Pra usar Com aquele complemento Os trajes E o das Valkyrias Esse invasor Não é É um extra Não é complemento Com nada Aparentemente Esse aqui também não E Nós conseguimos Este Em questão O do Sigdrifumal Nossa Cada nome Mano Os nomes Vai ser complicado Consegui pelo Ubisoft Connect Um detalhe, galera Que agora a gente consegue Ver aqui Que é diferente Dos jogos anteriores Antes mesmo De você comprar O pacote Você consegue Assim como nos jogos Anteriores Dar uma olhada Nos atributos De cada peça Porém Você vê o personagem Vestindo Saca só Ah Olha aí Mano Tenebroso Esse Esse Obviamente É um traje Mítico Obviamente E aqui Clicando Pessoal Nos itens Olha só A gente vê Ali ao lado Elmo de Draug É um elmo Mítico Então ele vai estar Como vocês podem ver Aqui todas essas peças São douradinhas Não tem mais Não tem mais aquele lance De raro Épico E lendário Aqui os lendários Serão Míticos Tá É um elmo Feito para Emular um crânio Ou será um elmo Criado para arrancar A essência de morte De alguém Para que todos vejam E temos ao lado As vantagens Os atributos Aumenta ataque Ao acertar um inimigo Envenenado Aumento adicional De velocidade E atordoamento Dá para a gente Dar uma olhada Mais de perto Cara Eu achei demais Você poder ver Antes de comprar Tá ligado Ah E aqui galera Pode ver que eles Tem três slots Para a gente Poder colocar runas Estão vendo Aqui no cantinho Isso é bom também Claro Aqui está o capuz O peitoral O torso As manoplas Aqui agora é braçadeiras Tá certo E calças Calças Vamos dar uma olhada Nesse aqui Olha mano Cara Eu gostei mano Gostei E esse daqui Esses do Who do folk O cara fica Aparecendo um smoke Do Mortal Kombat Tá ligado Olha lá Saindo fumacinha Não tem elmo É uma faixa Na verdade Olha aí Cara Que absurdo Adorei isso aqui E o conjunto Valkyria Mano Esse conjunto Esse conjunto Valkyria Na moral Tá parecendo Aqueles trajes De origens Dos faraós Não parece não Olha aí Com certeza Se eu pegar Esse traje Bom Não tem se eu pegar Galera Eu vou pegar Todos os trajes Que eu quero trazer Para vocês Gameplays com eles Mostrar em detalhes Poder testar Cada vantagem Deles Para que vocês Possam decidir Se vão Ou não Comprar Aquele mesmo esquema Que a gente fez Em Assassin's Creed Odyssey Tá Aqui não seria Diferente Então ó Vocês podem ver Ó Eu vou usar Sem máscara Com certeza Não tenha dúvidas Mas ele é bonito Cara Ele é bonito Ele é um traje bonito Eu vou passar Rapidinho Tá pessoal Em cada peça Para que vocês Possam ver Os atributos Aí como nós Fazíamos lá em Odyssey Vocês vão pausando Tá bom Eu não fiz isso No traje Do Rudolf Volk Volta Ó Aí vocês vão pausando Beleza No do Do Draugr Eu acho que eu fiz Eu fiz E olha aí O traje do Bayek Que a gente consegue Também Gratuitamente Pelo Ubisoft Connect Cara Incrível É um traje Completo Né Ele não tem Atributos específicos Aqui no canto Ó Cara É muito lindo Vai ser muito lindo Poder jogar Como um assassino De verdade Né Achei demais Achei demais Com certeza Os outros trajes Vão ser mostrados Depois Como a gente consegue Manja Eu só não Eu só não clico ali Para entrar no Ubisoft Connect Pessoal Porque no momento Que eu estou gravando Esse vídeo O Ubisoft Connect Ainda não está disponível Com os novos itens Tá Então beleza Aqui os conjuntos de tatuagem A gente já viu Pacotes Então ó Você pode comprar O pacote completo Beleza Que ele vai vir Não só Com o Traje Mas virá com as armas Escudos A montaria E também a skin Para o corvo Tá O pacote também Do Rudolfolk Cara Eu achei demais Isso aqui Na moral O pacote Valkyria Pacote Unicórnio Nem Nem Fodendo E aqui tem os barcos Separados Completos E os pacotes Completos De assentamento Que a gente já Já viu também Armas Até o momento As armas Pelo que eu estou entendendo São as armas Que virão Olha lá São as armas Que virão Com Os pacotes Que a gente mostrou Até agora Opa Essa aqui Acho que não Lâmina De Josafat Opa Tem coisa Diferente Aqui Olha isso Olha que lindo Ah Dá pra ver Também Ah Galera Dá pra ver Também Aumenta a velocidade Após cada Eliminação Ah Dá pra ver Atributo Legal Olha Olha aí Obrigado Quem se inscreveu Aí Ouviu o barulho Aumenta o dano Por trás Quando estiver Com pouca vida Caraca Que legal Olha isso Aumenta Aumenta o dano Leve Quando estiver Com pouca vida Ah Olha esse danado Aqui pessoal Que a gente ganhou Olha mano Realmente é um machadão De duas mãos Então Vocês se lembram dele Quando a gente Fez o Se eu não me engano Foi o primeiro Eu acho que foi o primeiro Ubisoft Forward Quem tivesse logado Ia ganhar Depois a Ubisoft Entregou pra todo mundo Pra todas as contas Vou passando Rapidão Mesmo esquema Tá Senão o vídeo Fica muito longo E aí vocês vão pausando Pra ver os atributos Tá bom Arco Espartano Olha aí Os escudos Escudo alado Caraca Olha isso mano Massa também Olha escudo de Slipner O cavalo Legal E esse aqui Eu não tinha mostrado Né É isso aí Acertos críticos Envenenam sua arma Temporariamente Massa Os companheiros Olha só Pocotó bonito Possuído Duma figa Olha só Aparentemente Isso aqui é só skin Mesmo Tá Mano Que lindo Lindo Pra caramba Será que Aqui voa Ou é só skin Ó Esse aqui Nós ganhamos Pelo Ubisoft Connect Que nem Já fiz Um vídeo Mostrando Olha ele Aí Legal Ah Aqui agora As skins Pro corvo Mano Nossa Que bizarro Um corvo Decomposição É o do Conjunto Draug Garça Da noite Bonito Também Ugin Olha aí Mano Nossa Que da hora Velho Ugin E Munin Né Pra quem Manja aí Tá ligado Da mitologia Nórdica É um São né Os corvos De Odin Ugin É um Deles É Ela Ó Um corvo Lendário Que supostamente Tudo vê E informa Odin Sobre suas Descobertas E galera Olha isso Aqui Mano Ah Meu Deus Eu quero Ver Eu não Consegui Jogar com Isso Eu vou Jogar com Isso aqui Do começo Ao fim Velho Olha lá A cenu Branca Galera Gratuitamente Também Tá Pelo Ubisoft Connect Ah Que saudade De você Minha amiga Caramba Olha aí Galera Que saudade Mano Olha aí Cenu Branca Cenu Branca E aqui Volta As mesmas coisas Aí obviamente Tem os pacotes De utilidades Que você pode Comprar Que vai ajudar Você a começar O jogo Todas elas Pelo que eu tô vendo Aqui são pagas Então tem Aquela Aqueles Conjuntos Que você compra Que vai te ajudando A desvendar As coisas No mapa Mais rapidamente É um filtro novo Que ele coloca Materiais Pra você poder Upar suas armas Mais rápido Tem o pacote Grande Pacote médio Pacote Pequeno É Prata Também Pra você poder Comprar E pra poder Upar Também As coisas Vai precisar Então Grande Médio E pequeno É isso E aí Obviamente Se você Não tem Relics Pra gastar Você consegue No jogo Tá Mas se você Quiser Investir Você tem a opção Também De comprar Relics Tá Então ó O pacote Básico É 20 reais 500 Relics O pacote Nossa Eu comprava Muito Muito 40 reais 1500 Relics Você ganha É Na verdade É 1000 Relics Você ganha Mais 50 Enfim 1500 É 1050 Aí 80 reais 2300 Relics 140 reais 4200 Relics 6600 Relics 200 reais Eu acho Que Tudo que tem Na loja Eu acho Que com Esse pacote Aqui Você compraria Pelo menos As coisas Mais interessantes Ou esse Eu fico em dúvida Entre esses dois Aqui Na moral Joga Joga Consiga seus Relics E depois Você vem aqui E gastar Aqui galera Como eu tô jogando Em acesso Antecipado Os meus Relics Não vieram Pra cá Mas eu tenho Relics Sobrando Em Odyssey Provavelmente Depois das atualizações Quando o jogo For lançado Também Oficialmente Os meus Relics Vão aparecer Aqui Mas depois Que o jogo Lançar Depois de todas As atualizações Day 1 E tal A gente A gente Vem aqui E fala Pra vocês Se realmente Teve que começar Do zero Ou não Pessoal É isso Tá bom Me perdoem Um vídeo Um pouquinho Longo Mas cara Eu queria mostrar Pra vocês Caramba Não cai Não controle Eu queria mostrar Pra vocês Em detalhes A loja Atual Do jogo A loja Inicial É óbvio Que conforme O jogo For avançando Sua vida útil Muitas outras Coisas Vão chegar Pra cá E todas Que forem Interessantes Pessoal Não tenham Dúvidas Que eu vou Estar trazendo Pra vocês Pra que vocês Possam decidir Por conta Se vão Ou não Investir neles Porque não é Só skin Cada um deles Tem atributos Também Então A gente sabe Que muitos Jogadores Hardcore Preferem Esses tipos De pacotes Do que Ficar caçando No mapa Mas enfim Cada um Eu vou Estar trazendo Pelo menos Os mais Interessantes Pra que vocês Possam olhar E ver Se é do agrado De vocês Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente Lá no twitter Onde eu sou Mais ativo A galera Do telegram Tá te esperando E os links Estão todos Na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau